Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, estamos aqui pra reagir A primeira parte da história do channel, espero muito que vocês gostem Antes de começar, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, me segue no Instagram que está aqui E deixa o like, é muito importante pra eu continuar a história, gente, me ajuda bastante, por favor E é isso, lembrando que esse vídeo é reagindo, se você não gosta desse vídeo, só não assistir Só não vem criticar que eu não gosto de besteira aqui não, é obrigatório Lembrando que é reagindo mesmo, porque o YouTube esclóico não é reagindo, tem que falar bastante mesmo Ó, inclusive eu tenho falado bastante nesse vídeo e foi bloqueado, foi bloqueado, entendeu? Depois de tempos, o Yoto me removeu o vídeo, teve que cortar novamente e postar aqui de novo Postar não, porque tem uma opção de cortar aí e colocar o vídeo pra liberar o vídeo, na verdade Mas é isso, gente, é muito difícil mesmo, só quem luta com isso sabe que é muito difícil Mas eu imaginava que não era mais Zé Mê E é isso, e agora vamos pro vídeo E ela já começa a história dando uma de onça pitada ainda mais Avisem meus fãs que eu tô chegando Ixi Maria, pra que esse vício todo por causa de um famoso? Pra Deus ninguém tem esse vício todo, né? Ninguém tem essa alegria Cadê? Pra Deus não, mas pra um famoso tem Amadinha do Xaeli, quer ver o cheiro? Ela gosta de ficar pegando fogo De arrastar umas linhas Pra deixar doidinhos, moço Ô, dona Xaeli, já chegou, que bom A casa tá toda em ordem Quando eu chego em casa Quero ser servida Ô, meu Deus, essa outra pova aí é feita de escravo É isso, quem diria eu fazendo uma história de uma mulher que faz uso de escravo Minha merenda é pronta em uma hora Dieta de proteína E é melhor que ter de boa Mas tá com uma marquinha de ferro de passar bem aqui Tá visível isso Apenha, realmente Acredito que aquela bestada Essa dona Xaeli Tu queimou meu vestido, deixou sua égua Pô, design falando é estressado, não sei o quê Estressado é essa daí Essa daí é estressada de verdade Mas o que é que é isso? Sopa gelada de cenoura e a sua limonada suíça Cenoura? Tá querendo me ver gorda, sua jumenta? Não, dona Xaeli Tá querendo me ver gorda Não, dona Xaeli Tira essa gororoba xaxelenta daqui agora Eu não disse que ela fazia a pobre de escravo, a bichinha Eu tô farta dessa sonça Tu não gosta da mãe, velho Que que é? Vai encarar? Se você me quer, eu vou ficar apaixonado Se você me quer, vai, vai, vai Se você me quer, vai, vai, vai Se você me quer, do que sou capaz Você pede mais, a mãe nunca é demais Se você me quer, vai, vai, vai Percorrar meu corpo de um jeito gostoso Como tô sensível Parece aquele povo de circo cantando, né? Mas dá 10 a 0 nessas putarias de música que tem hoje em dia No mundo e isso aqui, não sei o que mais 10 a 0 Acho que você não tá entendendo, Cheyenne A Penha tá agora no programa do Gentil Já tá em todos os sites Isso aqui Cantora agride doméstica Como o fígado daquela porca De um lado, Maria da Penha Fragoso Barbosa Casada, 34 anos Vale essa mulher agora ter 4 anos, pelo amor de Deus Se ela tinha 34 anos Nesse tempo Vai o personagem Do outro Jusceléia Migon Em arte Cheyenne Como parte ofendida, Dona Penha Como gostaria que Dona Cheyenne Compensasse os danos que lhe causou Me pedindo perdão De joelho Mas nem que eu reencare mil vezes E vem a freira E o orgulho dela, meu Deus Gente orgulhosa, deixei Eu não sou desse tanto Engole esse sapo E tá tudo resolvido Tá tudo resolvido não Porque o perdão dela Não paga as minhas contas Como é que é? Tu tá querendo me arrancar dinheiro, ué? É uma indenização Pelos danos morais e materiais sofridos Vem apenas uma audiência de conciliação A Cheyenne e a Penha Vão inclusive sair abraçadas aí de dentro Vocês vão ver Eu acho mais fácil sair no tapa Daí de dentro mesmo Do jeito que ela é avoroçada Olha, isso não paga Isso não paga nem meu analgésico Lamba os beiços Que é só isso que tu vai ver Do meu dinheiro Então o que a senhora acha De passar seis anos Sendo chamada de Porra, porca, jumenta Ela é tudo isso aí mesmo Não, não sou não Todo mundo adora meu tempero, doutora Ah, minha filha Planela velha que faz comida boa Menos quem? Jusceléia Meu nome é Cheyenne Cheyenne A minha vontade mesmo aqui dentro É te colocar de trás das grades Mas eu tô precisando de dinheiro Esse aí que tu ofereceu Ele não resolve o meu problema Pois agora Nem esse Tu vai ver a cor Nada mais a declarar, doutora Pior não é essa, pelo amor de Deus Que a mulher sai Sem nem ser mandada sair Como é isso? Se prepara, hein Porque uma guerra acabou de começar Quero a empregada nova em minha frente aqui Agora Aquela comida que tu deixasse ontem na geladeira pra mim Eu não deixava Vá dos deuses E teu mousse de alho Menina Mudou o meu louco E a gente deixou de vai toda a gengibra da mulher Vês que eu lido com esse tipo de ação judicial Entre patrão e emprego Socorro? O que você tá fazendo aqui, socorro? Já conhecesse minha nova empregada? Sua? Essa empregada é minha Agora vai ser briga por empregado Meu Deus do céu Como é que você me apronta uma aguagem dessa, socorro? Doutora Virgem Uma pessoa muito déz Não merecia isso Sou mais só ele Quero voltar de salto alto pra sobradinho, Naldo Só se for um salto alto Mas faz você levar um salto alto na cara, né, minha filha? Como secretária de cantora A mulher tá joint no meu serviço Joint é joint Joint é eu Socorro, eu preferi a coisa que não tava, viu? Espero que esteja do seu agrado Foi feito com muito amor O que que é isso? Que brincadeira é essa, sua curica? Eu acho que a Masterchef Socorro Desequilibrou nessa comida aí, nessa refeição Quer dizer que quem fez o mousse de ar Que não foi socorro, foi a outra moça Por que que não contratasse ela, sua anta? É colega da penha Mas o que que tem? Se faz uma dietinha dela e se Chame essa rosada de volta Infelizmente nós não vamos mais precisar Do seu serviço de socorro Pelo amor de Deus Eu faço de um tuto Pra continuar trabalhando aqui Coragem, viu? Eu digo é coragem Essa é a Rosário A moça da moça de Aipo Essa menina é uma artista Imagina, a senhora que é uma artista Ai, tô tão feliz de estar trabalhando aqui Parece um sonho, não acredito Vá fazer uma comidinha bem gostosinha pra gente Vá? Vá? Eu levo ela pra ela não se perder de novo, né? Vamo Minha irmã e essas botas Vai pra uma vaquejada, hein? Meu Deus Ir pro emprego, deixei O quê? Cancelaram meu contrato de publicidade? Você acha que tá com a imagem limpa pra vender sabão em pó? Eu tô sentindo o sucesso deixar meu corpo, Tom Não deixei Não deixe o sucesso me abandonar, Tom Ixi, vai se beijar, hein? Ajude Um cheiro, querida Bruaca Amadinha, vem cá Já ouvi-se falar no cantor Fabián? Ai, claro Pois é pra ele que tu vai cozinhar hoje à noite Cheizinho Aquele meu spray de atrativo da piprioca Algo me diz que hoje Fabiánzinho não escapa A autoestima subiu desesperadamente, meu Deus Minha autoestima é um ano pra subir Cháeninha, do meu coração Agradeço demais o convite Mas vim direto pro hotel Minha energia acabou Vamos deixar esse jantar pra outro dia? Pronto, quero ir a autoestima alta Agora baixou Gente, não reparem Eu tô rouco, meu Eu tô rouco mesmo Eu me despenquei de minha casa até aqui Pra me desculpar pessoalmente com todas as secretárias do lar Não por ter feito nada de errado O chumul da mulher daquele jeito Ela disse que não fez nada de errado Meu Deus Enfim, ela morre dizendo que está certa Mas por não ter dado ainda as minhas amadinhas A minha versão dos fatos Diga a eles Sou ou não sou a melhor patroa que tu já teve na vida? Na verdade, é meu primeiro emprego como doméstica Então eu não tenho nem outra patroa pra comparar com a senhora Olha, eu não sou a melhor pessoa pra ficar dizendo assim Você seca aí não, bichinha Vem cá tirar um retrato com a Shai Tá esperando o que pra clicar, meu filho? É sobre isso Ela faz um marketing dela Marketing, marketing Marketing, marketing Se ele é o nome daquele negócio Eu não sei pronunciar direito Mas eu acho que eu falei certo Agora entre, hein Entre, meninas Vai pra cá Vai fazer o serviço de casa Seu serviço daqui já terminou Mário, a santa do pau Não pode nem pisar no chão Eu te falei Meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me der as mãos Não tô acreditando, essa maluca Quem sabe eu vou te salvar Eita, Mariana Não tenho que eu cantar de frente ao espelho O peito cheio de cabelo de mãe Mas mesmo assim eu cantava Achando o cantor Só por causa da novela Pede por favor Quem sabe um dia Volta a te procurar Longe Tchau, junto Ah não, agora a Shai Ela não foi longe demais Não, então Agora é que ela foi longe demais O Zara ainda continua aí Não tem coragem O Zara ainda não foi longe demais Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar a imprensa, tá? E você vai desmentir toda essa história do namoro, tá? E por que eu faria isso? Porque não tem nenhuma chance da gente namorar. Tu vai mudar de ideia. Vé? Voltamos! Ué? Já? Fabiãozinho, diga a eles a novidade, André. A gente tá namorando, sim. Eu desconfio no striptrix ao vivo, viu? Em dois minutos, porque... Pra ser tão ligeira assim... Se você me der, me der um pouco de carinho. Quando a gente se ama, bota o fogo no céu, chupetinha no mel. Um amor bem sacana. Bicho, que diabéis, hein? Essa dança tá em Cricosa de Mapa, esse band é bastada. Vai ensinando o passo novo aí pra essas bococa e minha merendinha light. Cês ensaiam e me deixam brocada. É pra minha apresentação e marca eco Fabiã, mas a banda calypso. Sabia que a Joelma leva personal de artista dela pra todos os shows? Pronto, e lá vamos se envejar a Joelma, né? Eu vou tatar novinha que vão pensar que sou tataraneta de Joelma. Ai, Chayene, a pele do seu rosto tá bem irritada, viu? Preciso rejevelecer dez anos pra cantar o lado de Joelma. Apesar que ela tem quase a minha idade. Ô, gente, Joelma, com aquela cara eu pensei que ela era mais velha que você, né, minha filha? Até que você não é tão estralhada. Joelma também não é, mas ela é velha. Olha, eu tô aqui lhe receitando um hidratante que deve melhorar bastante o aspecto geral. Mas milagre cê sabe que cosmético nenhum vai fazer, né? Mas devia. Pelo preço que a senhora cobra era o mínimo. Nada de sol, hein? Nem pensar. Se não ficar boa, não canto hoje de noite. Ai, skincare da gata, menina. Ela agora tá cuidando bastante dessa pele dela. Você não canta nem boa e nem ruim, porque eu não sou palhaço. Eu vou agora falar com o pessoal da produção do festival e vou cancelar a sua participação. Pude deixar que a ausência de Chayne diminuísse o brilho desse show lindo. E por isso eu resolvi chamar pra dividir o palco comigo. Pronto, e Chayne que se lasca em casa. Assistindo em casa mesmo. Uma jovem cantora que o Brasil ainda não conhece. Vem cantar comigo a nossa música bonita. Pronto, meus amores, eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiz uma parte pequena, porque eu tenho uns compromissos ainda. Eu também tô fazendo minhas provas final. Tem... Ixi! A atividade eu tenho com força pra terminar. Tem. Não vou pra final, né? Então, eu prefiro preservar bastante estudos. Mas é isso. Tô tentando trazer frequentemente pra vocês. E é isso também. Meu salário tá se carregando. Tá em 7%. 7%. Meu Deus do céu. Enfim. Descarregue ligeiro. Ai, meu Deus. Ele é maravilhoso. Mas o que é o pró é o descarregamento de gente. A gente não dá nem pra mexer. Eu sou da pra... Eu? Eu não tenho tempo pra nada. Eu só tenho tempo pra ele tá vindo e estudar. Ele tá vindo e estudar. E levar hate. Levar hate também. Né? Tem bastante hate. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiz com muita mão e carinho. E eu tô meio rouco. Eu falei pouco no vídeo. Por causa da voz também. Eu não quero me estressar também, mas... Com certeza daqui pra frente vai ter umas palavras. Vai ter umas... Eu sou meio doido, né? Nos vídeos. Hoje eu também calmo que eu tô rouco. Vocês não despercebem. Mas eu tô um pouquinho rouco. Eu tô tentando me alcançar. Mas é isso. E até o próximo vídeo. Beijão. Deixa um like. Que é muito importante. Até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.